Os grandes caminhos que nós temos para o desenvolvimento do país passam pelo sistema de PPPs e concessões. Nesse sentido, São Paulo é uma referência, é um pouco disso que a gente vai falar. E nós pudemos, durante o governo do governador João Dori e do Rodrigo Garcia, fazer grandes trabalhos nas concessões de PPPs. Vamos abordar um pouquinho a questão da linha 6, que hoje é um investimento de mais de 18 bilhões de reais que estão sendo viabilizados, uma atitude muito corajosa do governador à época em retomar esse contrato. Também tem obras públicas relevantes, como a linha 2, que foram contratadas, são mais 10, 12 bilhões de reais hoje sendo investidos. Então, concessão é fundamental, PPPs são fundamentais e é uma forma de você antecipar os benefícios ao cidadão. É trazer o capital privado junto com o poder público para trazer investimentos, antecipar investimentos e levar o cidadão de serviços melhores.